Eu sou um cara, mano, que igual você falou, eu gosto de sofá também, tá bombando, mano. E tipo assim, eu vi o podcast e, mano, eu tô ficando velho. Então, cala a boca. Mano, você tem quantos anos? 23. Ah, uuuh. Uuuh. Não, mas, pô. Minha avó em casa, ó. Uuuh. Mas isso aí já era. Quase, quase oito anos de canal. Fazendo o mesmo conteúdo. A caveira, assim, ó. O Zap tá olhando pra minha avó assim, qual foi esse? Caralho. Vamos. E aí? E ela não? Vamos. E aí? Só vou ficar assim. Então, ó, vou me corrigir. Eu já tô ficando muito tempo de estrada. Ah, velho de YouTube, você quer dizer, né? É. E aí, mano, eu vou, eu chego um monte pra eu falar, mano, eu vou, pode, talvez pode ser da hora pra eu querer aumentar a minha longevidade dentro do YouTube e amadurecer, fazer um conteúdo pra um público um pouco mais velho, pra eu fazer durante mais tempo. E aí, eu conversando com o pessoal, ah, mano, vamos fazer um podcast? Vamos, mano. Gastei uma nota com cenário, com microfone. E seu cenário era diferentão. Tinha um cenário louco. E eu fiz uma parada diferente, era uma parada mais parecida com, talvez, o do Rafinha Baço, cinco minutos, que era eu com o cara, e a gente enfrentava, pô, investi uma grana, foi mó caro aquele cenário, tal, alugamos espaço, vamos fazer. E aí, eu tenho uns amigos youtubers, fui chamando, fui chamando, uns foram vindo, muitos de São Paulo falaram, pô, mano, no meio da pandemia não dá pra ir, tal, e aí isso já foi um empecilho. Muita gente, por causa da pandemia, não vinha. O fato de ser Belo Horizonte, também tinha mais um empecilho pro cara, no meio da pandemia, querer viajar e ir pro podcast. E você pagava tudo, hospedagem, viagem? Então, se a pessoa já tava no local, ou então já tinha viagem, eu mandava pro cara, ô, você já tem, tal, tal, tal. Ah, tá, o dia eu tô aí. Ah, então a gente já marcava e já conseguia fechar. Mas tinha gente que, tipo assim, por exemplo, que aí eu pagava tudo pro cara, tá ligado? Tipo assim, chamava um brother meu e falava, ô, mano, vamos, tal. Mas pra mim era um investimento, tá ligado? E eu achava muito da hora, porque eu tava curtindo o lance de trocar ideia com conhecer gente nova e tudo mais, só que eu solto três vídeos por dia, mano. O podcast agarrava o meu dia inteiro, tá ligado? Porque, ainda mais que eu trazia o convidado de fora, mano, o cara tava viajando de São Paulo só pro meu trem. Então, mano, eu recebi meu carro, tal. Tinha que dar uma tensão, tal. Tava tudo num rolê, o cara ia pra minha casa, às vezes eu grava outro vídeo pro meu canal. E aí, velho, eu solava um por semana. Como eu uso três vídeos por dia, eu senti que pra fazer um negócio vingar, eu precisava aumentar a frequência, eu precisava trazer mais pessoas. E aí, começou a empatar o lance de tá difícil trazer gente, porque BH tava difícil de levar a galera, e tava comendo muito meu tempo do meu canal principal. E, pô, meu canal principal que sustentava tudo, tá ligado? Então, o que a gente combinou? A gente falou, olha, vamos fazer a primeira temporada do podcast, a gente faz essa sequência, acho que foram uns 50 podcasts, não sei. Vamos fazer essas aqui. Ah, eu fiz bastante. É, 40, 50, eu não sei. Mas eu comecei, tem um tempão que eu comecei. As pessoas começaram, logo depois eu fui também. Eu lembro, eu lembro. Você começou cedo, vamos dizer. Foi, aí, beleza. Aí, um por semana, aí, tipo, como era um por semana, se o convidado bombava, aí bombava os cortes, o vovó, tudo lindo. Se não bombava, aí era uma semana que o canal ficava meio morto. Aí lançava o outro, aí tava, vamos, precisa aumentar essa frequência. Não tava com o tempo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos adormecer o podcast, esperar a pandemia passar. Quando a pandemia passar, eu estudo a possibilidade, talvez, de, sei lá, alugar uma sala aqui em São Paulo e uma, isso é um trampo também, o meu não era ao vivo, era só gravado, não tinha tempo de entrar ao vivo com a galera. Então, aí eu, às vezes, alugo uma sala em São Paulo, marco um fim de semana, gravo, sei lá, cinco e aí levo assim. Aí a gente deu uma pausa no podcast agora e aí vamos esperar essa onda passar, o fluxo de BH começar a girar pra ter mais gente lá e aí eu vejo se eu volto ou não volto. Mas era uma proposta diferente, mano. Você gostou disso ter feito? Gostei, acho muito massa, mano. O lance é que o meu conteúdo no meu canal é muito mais, pra galera mais nova. Sim. Então, mano, uma parada que eu acho muito doida, que eu gostaria de fazer, mas eu não faço, é, mano, tipo assim, eu vejo vocês aqui, vocês falam de qualquer coisa, tá ligado? Vocês não estão nem, fala do que quiser, eu acho isso muito doido, eu acho isso muito massa. Mano, no meu, me polícia, você pode ver, eu tô gravando aqui, eu não falei um palavrão. É, sim, mas você tem uma preocupação com o seu público, eu acho que você tá correto, eu também acho que você tá certo. Eu tenho muitos contratos de marca, de parcerias grandes. Posso tacar estrela, cara? Eu não posso, eu não posso fazer alguma cagada nesse pontão, tipo assim, isso enlatava um pouco o conteúdo, eu não podia ir conversar também sobre tudo que eu queria no podcast. Isso era uma parada que, às vezes em off, mano, eu conversava com o cara, o cara falava um monte de coisa enorme, mas isso a gente não subia pro ar, por causa do, não atrelar o meu conteúdo com essas paradas. Eu falei, ah, vamos esperar um pouquinho, esperar um pouquinho... Ó, eu concordo que são escolhas, tá ligado? Tipo, querendo ou não, você tem um público mais infantil, fato juvenil ali, tipo, mano, eu acho da hora você se preocupar e não falar palavrão, de você se preocupar e não falar determinados temas, porque isso mostra a responsabilidade sua, tá ligado? Eu acho que você tem que ter responsabilidade. Pô, você tá com boneco vendendo, tipo, loja pra caramba, dá estrela, pô, puta bagulho foda, você não pode chegar de qualquer jeito. Então, tipo, você sabe que você tem essa responsa. Daqui o tempo, pô, o Enaldio tá crescendo, você vai ficar mais maduro, mais maduro eu falo assim, você vai uma hora falar assim, mano, eu não quero mais isso, talvez. Quero os novos projetos. Tô falando que você não é maduro hoje. Mas você fala, mano, eu quero os novos projetos. Tipo assim... Aí eu... Quanto que é a faixa de etária da galera? Ó, tem dois tipos de público que me assistem. A série do Zap começa com criança mais nova vendendo. Então tem, mano, criança de 6, 7, 8 que me assistem. Olha a resposta. O grosso do meu canal é 12, 13. O grosso, o grosso. Mas eu tenho séries no meu canal que puxam o público mais novo também. Então os desafios que eu faço, trolou minha namorada, que não sei o que, não sei o que, porque pega ali o 12, 13, que é aquela pré-adolescente ali e tal. Mas ao mesmo tempo tem muito conteúdo que atrai criança também.